Eu, minha filha e meu neto. Foi rápido? Foi muito rápido. Só deu tempo de tirar o menino, já foi o vizinho que tirou. Porque aí a última que saiu foi eu, a minha filha estava trabalhando. Mas é por Deus, né? Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que diz. Nós fiquemos sem nada, sem nada, nada, nada. Roupa, cama, foi tudo, tudo, tudo. Eu não sei nem por onde começar. Estou pedindo a misericórdia de Deus, porque nós estamos aqui sem nada. Toda essa roupa que nós temos, já foi que peguemos de doação. E não foi só eu, não, vários vizinhos. Só lá, só caiu cinco casas. Não tem mais nada.